Ei! Ei, vagem! Ei, vagem! Ei! Eu não sou exatamente uma vagem. Ei, vagem! Você curte salsa? O quê? Ouvi falar que te chamam de salsão. Sim, eu sou um salsão e daqui pra frente eu não vou estar mais ouvindo você. Que seja, você é chato mesmo? Eu não estou te ouvindo! Viu como eu faço? É como tirar o doce de uma criança. Doce? Tá mais pra vagem! Lavando você de novo, o que você quer? E daí? É uma cozinha livre, eu posso ir aonde eu quiser, entendeu? Por que não faz amigos na sua casa? O quê? O bobo anão não te deu um memorando? Memorando? Que isso? É uma pequena mensagem e eu sou uma maçã pequena. Uou! Você tem carpa! Uou! Que que diz aí? Fiquei milionário? Aham! Ora, ora, ora! Usam todos frutinhas! Tamo ouvindo, mas lê a carta! Já tô lendo a carta! Esquece, mas só fica um namo! Seus babacas! Melhor cuidar dos seus narizes e tomar cuidado! A maior fruta de todos os reinos da fruta está mudando pra cozinha! Assinado Toranja! Hehe, e aí colega, que mede força comigo agora? Alaranja irritante! Melhores inimigos pra sempre! Bom, a essa altura da corrida geralmente a gente começa a medir os músculos, não é mesmo amiguinho? Tá bom, mas quem é esse aí? É a Toranja! Ele tem uma queda pela maracujá e também já foi decepado! Decipado? Sim, por uma faca enorme! Aham! Aham! Os outros são animaustros! Nossa, eu tenho que ir embora daqui! Uou! Relaxa aí, vagem! Ah, tipo, é a quarta vez que você faz essa piada! Ei, só tô me divertindo, amigo hoje! Aham! Ei, Salsão! Ei! Ei, Salsão! Opa, opa! Tá tudo errado! Tô nada! Ô, Salsão! Sabe de uma coisa? Ah, o quê? Faca! Aham! 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 Pegadinha! Hehehehe! Isso não teve graça nenhuma! Ó, a gente não grita faca quando não tão! Nada legal, cara! Por que você não para de ser essa maçã bebezinha? Hehehehe! É maçã pequena! Viu como é laranja? Eu chamei ele de bebê! Você ama maçã! Parece que é laranja que não tá afim de novos truques! Eu amo truques, principalmente quando são engraçados! O que é isso? Um grão de açúcar? Não, é um marshmallow! Marshmallow, é? Tá mais pra creme de café! Opa, opa! Deixa o marshmallow fora disso! Segue o fluxo, maçã bebê! É sério! Graça é graça! Mas acredite! Você não vai gostar do marshmallow! Com raiva! Ah, é? Ei! Ei, açúcarzinho! Ei! Me transforma o meu coelhinho! Me transforma o meu coelhinho! Coelho? Foi mal, colega! Falta um pouco de pelo! Hehehehe! Hehehehe! Tá ok! Já chega de risada! Tenho mais uma piada! Coelhinho! Tá bom! Yeee! Tá bom! Chega disso! Desistiu, Toranja! Não deixa o marshmallow com raiva! Eu tenho um bode! Yeee! Eu vou arrasar em todos os modos! Cai fora, laranja! Eu tô continuando o jogo da onde você parou! Ei! Ei, cabeça de vento! Olha só! Yeee! Essa é minha foto da princesa e a borboleta! É! E esse é meu isqueiro! Acho que o amor do marshmallow está em chamas! Hehehehe! Minha foto! Princesa! Borboleta! E melhor eu saindo! Não disse que não avisei amigo! Pise a fundo vovô! Vamos fugir daqui! Jerônimo! Não foi uma boa ideia! O que foi? Sou o único consenso de moro aqui! Pessoal! Tem alguma coisa acontecendo com ele! Uau! Marshmallow tá pronto pra explodir! E aí pessoal! O que fazem aqui fora? Pera! É a doranja! Ele! Fiquei sabendo! Acha por que vem aqui correr um pouco? Cê não tá entendendo! Ele irritou o marshmallow! Demais! E o que de ruim pode acontecer? Ninguém machuca a foda da princesa e da borboleta! Uau! Oh não! A laranja! Uau! 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 Eu fiz isso? Hihihi!